Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilha, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não, você vai dar uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que as vezes você já está acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. E olha isso, você precisa se blindar desse desgoverno Lula, você precisa descobrir o segredo para você ter uma renda extra surpreendente igual a essa que eu estou tendo aqui, de 1138 dólares, eu vou revelar para você estratégias incríveis para você impulsionar os seus ganhos, então não perca, fica até o final desse vídeo e transforme a sua vida financeira. Como por exemplo o Fábio Porchat, o Joaquim Teixeira está se esbaldando com esses momentos do nosso Brasil, dificuldade em dar o fiofó, Botox no ânus promete facilitar a sexo anal. Olha o nível das matérias envolvendo o esquerdista apoiador de Lula, olha onde a gente está parando, senhores. Eu me pergunto quem é que produz esse tipo de reportagem. Agora, o Sherlock Holmes, Joaquim Teixeira, identificou que Fábio Porchat, petista, revelou que realizou aplicação de Botox anão. Então, quem quiser ligar com o crack e o faça. Eu acredito na liberdade individual, apenas estou mostrando o jornalismo investigativo do Joaquim Teixeira, que, aliás, já está antecipando também que o Mamãe Falei da mesma laia de um Felipe Neto da vida, cá entre nós, deveriam ser melhores amigos, eu acho. Olha a treta aí, senhores. Para provar que o ódio tem que ficar para trás e que as pessoas podem se perdoar e viver felizes para sempre nas mansões, eu acho que o Felipe Neto devia se tornar melhor amigo do Mamãe Falei, eles têm tudo a ver. E parece que ele está ligado aí, que tem uma nova guerra no pedaço. Então, hoje é sábado, a gente tem direito de rir um pouquinho da canalice desses hipócritas. Bom, vai vir vídeo-resposta, pode esperar. Hipócrita ou alienado, claro, é um movimento todo feminista e LGBT que sai em defesa de terroristas muçulmanos, como o Hamas, que parece a turma do ISIS, em alguns aspectos, até especialistas dizem que são piores do que a turma do ISIS. Então, houve uma manifestação LGBT em Londres, em Londres, porque se fosse na faixa de Gaza não ia acabar bem, se fosse em qualquer país muçulmano não ia acabar bem, e lá a própria turma de imigrantes muçulmanos agrediu os manifestantes, falando assim, não, 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 nós não queremos ter o apoio não, fica quieto aí. Nossa Senhora, olha o nível. Está voltando a circular alguns vídeos, que não são novos, mas são muito elucidativos. Tem um, por exemplo, de um palestrante, eu não tive tempo de pegar para mostrar aqui, tem um palestrante que está falando assim, uma audiência cheia, né, e ele fala assim, sempre que eu vou fazer palestra, e no inglês bom, no inglês quase fluente, sempre que eu vou fazer palestra, não sei o que, falam, ah, esse palestrante é muito radical, esse palestrante defende ideias extremistas, esse palestrante é homofóbico. Deixa eu fazer a pergunta aqui, quantos de vocês aqui na audiência, vira a câmera para a audiência, quantos de vocês aqui são muçulmanos normais? Muçulmanos normais? Todo mundo levanta a mão. Quantos de vocês acham que homem e mulher devem sentar separados? Nas mesmas. Todo mundo levanta a mão. Quantos de vocês acham que a homossexualidade deveria ser crime, punível? Todo mundo levanta a mão. E por aí vai. Ele vai mostrando que ele não é ali um marciano que saiu de Marte numa espaçonave e chegou ali. Ele está dando voz a uma parcela significativa do mundo maometano. Talvez porque o profeta Maomé fosse ele mesmo um tanto radical, guerreiro em Pedernido, liderou mais de 30 expedições militares, degolando já ali também judeus. Tudo bem, em outros tempos, século VII, casou com uma menina de menos de 10 anos de idade. Nossa! Então, assim, digamos que é uma religião diferente. Não tem separação de Estado e religião. A César é o que é de César. Não tem um foco individualista. Pesado, hein? Tem passagens um tanto esquisitas no Alcorão. Ah, Rodrigo, você está dizendo que um bilhão e pouco de muçulmanos são todos iguais e que nem um Hamas. Não. Eu não estou dizendo isso. Tem gente que foi diluída ao longo do tempo por mais contato, de preferência, com a civilização ocidental judaico-cristã. Mas é curioso o seguinte, eles não parecem muito felizes em nenhum país dominado pelo Islã. Eles parecem viver melhores aqui do meu lado, onde tem alguns. Parecem viver melhor. Agora, mesmo quando você vai nos Estados Unidos ou principalmente na Europa e faz pesquisas, as mais recentes são chocantes os resultados. Algo como 30%, grosso modo, apoia a jihad, a guerra islâmica. Santo. Os ataques terroristas. Então, sim, o buraco é mais embaixo. Quanto antes o Ocidente perceber isso, quanto mais cedo, mais chance de sobrevivência tem a melhor civilização. E é uma porcentagem bem alta, né, Constra? Porque eu não sou multiculturalista e nem relativista. Eu acho que a Suíça é um pouco melhor do que a faixa de Gaza. Eu acho que a Holanda é um ambiente com mais proteções a minorias do que o Egito. E por falar nisso, preferência em capturar mulheres visa ao estupro coletivo. Quem disse isso? Membro do ramalho. Membro. Que foi capturado. Então, meus amigos, está tudo aí para quem quiser ver. Infelizmente, tem muita gente que está se negando a ver. Nós tivemos na Oeste Sem Filtro essa semana um debate sobre isso, porque eu só chego na Oeste na quinta. E na quarta-feira, eles já tinham, bom, segunda, terça e quarta falado bastante da guerra. E a opção deles, da produção, foi por não mostrar as imagens mais chocantes. O Ben Shapiro, ele mesmo é um judeu, tem mostrado todo dia. Eu concordo com o Ben Shapiro. Me agride muito ver essas imagens. Já chorei que nem criança. Já dormi mal tomando um rivotrilzinho. É muito duro, mas tapar o sol com a peneira e fazer que nem avestruz, não ajuda. Temos que entender qual é a face do mal. Temos que entender com quem nós estamos lidando aqui. Temos que entender do que eles são capazes. Porque senão, é uma guerra perdida. Então, o próprio Augusto Nunes, quando eu falei isso, veio concordar. Falou, eu também acho que tem que mostrar. Imagens dizem muito. Ele até lembrou de uma imagem da menina vietnamita, fugindo pelada das bombas. Eu acho pesado porque é contra as políticas das plataformas aqui. Se a gente for ver ali, Inside, YouTube, Facebook, enfim. Eles não deixam imagens muito chocantes, polêmicas, tragédias. Isso aí acaba prejudicando quem está veiculando isso aí. E a Ludmilla Linsgrilo também saiu em defesa de que acha que os jornais devem sim mostrar as imagens grotêsicas do terrorismo. É, jornal de TV aberto, eu acho que tem a obrigação de mostrar. Agora, aqui no digital, a gente segue um protocolo, as normas internas das plataformas. Justamente com base no debate que nós tivemos ali no Oeste Sem Filtro, que eu trouxe, ela acha que tem que mostrar que o inimigo adoraria que escondesse, se bem que o Hamas não. Os defensores do Hamas no Ocidente gostariam. Porque eles entendem a sensibilidade do Ocidente e querem esconder o que os comparsas, os companheiros deles estão fazendo. Mas eles não. O que mostra muito sobre o que é o Hamas e como eles são diferentes da gente. Eles não ligam a mínima para as nossas sensibilidades ocidentais. Ah, não estão nem aí. Os caras querem é tocar o terror mesmo. Eles têm prazer nisso. Deu pra ver isso com nítido pra todo mundo, né? Direito universal do homem. Eles riem. A criança, toda a vida é sagrada. Eles acham graça. Assim como quem quer matar a criança no ventre. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que os netas tentavam esconder os campos de extermínio. Foi um choque para o mundo quando descobriu-se. Eles não. Eles estão filmando, eles estão postando, eles estão fazendo live. Agora mesmo circulou a imagem dos terroristas do Hamas com criancinhas, com um bebê israelense no corpo. Você tem prazer em fazer isso, né? Para mostrar assim, ataca a gente e eles vão morrer. E aí tem uma amiga do Dirceu, da imprensa, na Folha. Histérica, surtadaça, com 30 postagens por dia, acusando Israel de tudo. Cortaram água, cortaram suprimentos. Crianças estão lá. Vão matar 2 milhões? Eu acho que ela devia estar perguntando isso para o Hamas. Vocês levaram cerca de 100 reféns israelenses. Crianças, bebês. Vocês estão dispostos a condenar a morte? 2 milhões e meio de palestinos para matar mais 100 israelenses? Essa pergunta que deveria ser feita, não? E vocês falam que lutam em nome da causa palestina? Do povo palestino? Da criança palestina? Se a Mônica Bergamo fizesse essa pergunta, que ela não vai fazer, ela escancararia ao mundo que o Hamas não liga a mínima para o povo palestino, para as crianças. E o pior, cerca de metade dos palestinos idem. Porque algumas pesquisas, tudo bem que a gente tem que levar em conta que as pesquisas são feitas num ambiente dominado por uma ditadura terrorista desde 2006. Então é como ir na Rocinha e sair perguntando o que você acha dos traficantes. Eu gosto deles. Eu gosto. Pô, sai daqui, cara. Sai, some da câmera daqui. Então é óbvio que pesquisa nesses ambientes não revelam exatamente a verdade. Mas a última disponível, 53% dos palestinos da faixa de Gaza, aplaudem o Hamas. Ah, tem que ter um corredor humanitário, o Israel ocupado. Por que o Egito não abre a fronteira para os palestinos? O Egito é um país grande. Não pode absorver ali uns 500 mil palestinos? Ah, se fizesse essas perguntas, a gente mostraria ao mundo que Israel se preocupa com as vidas humanas, inclusive dos palestinos, e que o Hamas não liga a mínima para as vidas humanas, inclusive dos palestinos e das suas crianças. Verdade. Então a via visual, como diz a Ludmilla, é reconhecidamente mais persuasiva, até nos processos judiciais. Chocar com algumas imagens é um recurso legítimo. E necessário, às vezes, para se chegar à verdade, aos fatos. Quem é o Hamas? Se depender da Mônica Berga, a gente vai ter uma visão. Se depender das imagens que o próprio Hamas está divulgando e a mídia brasileira está escondendo, o povo vai ver algo diferente. Mas eu acho que a galera já viu, né? É, se bem que tem muito aí manipulado pela GloboList. Mostrem as imagens. Mostrem o corpo do bebezinho carbonizado, é de cortar o coração de qualquer pessoa sensibilizada. Mas eles fizeram isso. E tem babaca negando. Tem safado dizendo Aconteceu mesmo! Só foi comprovado por todo mundo da mídia que teve acesso. Inclusive, a mídia toda de esquerda. A mídia de esquerda. A CNN comprou. Então, vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Show, consta! Parabéns pelo conteúdo. E aí, rapaziada? Deixe seus comentários aqui embaixo. Se inscrevam para acompanhar as notícias, reacts e análises aqui com a gente. Quero saber a sua opinião, hein? Vou estar interagindo aqui no chat. Bom, meu amigo, conforme eu falei no começo do vídeo, eu vou revelar para você o caminho para você ter uma verdadeira transformação financeira na sua vida. Recentemente, eu implementei uma estratégia incrível que me gerou essa impressionante quantia de 1.138 dólares que hoje é o equivalente a mais de 5 mil reais na conversão direta. Então, imagina você ganhar em dólares todos os dias fazendo vídeos sem precisar aparecer, sem complicações. Olha só que legal. Isso aqui é um painel inside do YouTube para criadores. E olha só, ele vai mostrando os ganhos diários que eu consegui fazer com essa estratégia. 10 dólares, 10,89, 8, 5. Olha, ele vem vindo, vem vindo. Tem dias que dá mais, porque os criadores eles ganham a cada mil visualizações. Então, quanto mais visual você fizer, mais dinheiro você recebe. O que eu estou te mostrando em detalhes vai permitir que você produza vídeos simples sem que você precise se expor, sem que você precise narrar, seguindo um método comprovado passo a passo no meu treinamento fechado, onde eu te ensino a fazer tudo com inteligências artificiais, mesmo que você não saiba nada de edição. E você segue um método, um passo a passo validado. São as mesmas estratégias que eu aplico em todos os meus perfis monetizados e hoje eu recebo do YouTube, do Facebook, do TikTok e do Twitter. Todas essas plataformas pagam, elas pagam os criadores para postar vídeos. Imagina você tendo ganhos como esse em cinco perfis, tirando mil dólares em cada perfil. Mas não é qualquer tipo de vídeo, você não pode copiar vídeo dos outros e colar, você tem que criar. E nesse meu treinamento eu te ensino a criar um do zero. Você cria um vídeo em 15 minutos com esse meu método. Então, não deixe escapar essa chance de você conquistar uma renda extra sustentável e significativa em que você pode escalar isso. Você pode ter vários perfis. Mude agora a sua trajetória e seu sucesso financeiro. Clica no link do comentário fixado. Pode te levar lá para o checkout. Tem um vídeo lá explicando melhor esse passo a passo, essa estratégia. Clica ali no link do comentário fixado para melhorar a tua vida financeira agora mesmo.